Fala meus noblemans, rap do Miguel 2, Cobra Kai em música da verdade, eu nunca assisti Cobra Kai, nunca parei pra assistir, mas a galera fala bastante nessa série né, Flash Beats, ó o brabo né, e bora conferir esse rapzão, deixa aquele likezão bolado aí, se você for humilde, se você não for humilde, deixa também, e a noz mano, bora que bora, Flash Beats, Cobra Kai é um pão fula mano, bolado é isso, entrando no Cobra Kai, me tornei tão forte e agressivo, derrubando os valentões, com soco você cai, isso não é Karate, isso é Cobra Kai, eu já te mudei, mas não esperava que outra pessoa eu me tornaria, também não esperava que o campeão regional eu seria, com todo meu treinamento aprendi acerta primeiro, como uma cobra na luz, ataque com um bote exertero, tô percebendo, que o Cobra Kai foi se tornando meu inimigo, como eu fiz com o Falcão, eu chutei sua cara, sem ter compaixão com meu próprio amigo, não sei, você não tem. Como é que o Cobra Kai foi se tornando meu inimigo, como uma cobra quebra, o Cobra Kai e o Cobra Kai foi que a gente estava se tornando meu inimigo, como uma cobra quebra, a gente estava a mão de uma música, porque eu os conheci um bote do mundo, com o Cobra Kai, é uma situação que a gente estava a 만든 meu irmão, quando ela estava a matar meu inimigo, e ele estava a Boxe, que era um amigo que me deu, com o que eu não estava a falar da Panha, então, eu estava a pintar meu irmão, assim, eu estava a noite, eu estava a pintar sua sala, e eu estava a pintar da minha mão, então, eu estava a preso de assuntura logo, que era um equilíbrio, que era o seu pai, que era Meu corpo se encontra na luta, minha cabeça se encontra perdida. Hoje há muito me voltar pra batalha, mas testo brirei melhor sobre minha vida. Mentiram o tempo inteiro pra mim, omitiram a realidade. E eu só voltarei quando eu descobrir a verdade. O ataque vem com o Cobra Kai, me derrota cê não vai. Conheça a força de um vencedor. Compagem e honra entre cidades diferentes. Na qual mantém equilíbrio usando minha hipótese. Parece um spin-off do Karate Kid, mano. Me enredo, você é tão lento, me derrota que cê não vai. O meu nome é Miguel e eu vou vencer o contra-cóis. Assaltado, será que vou revidar? Mente dividindo em dois lados, é melhor não arriscar. Mas de frente ao objetivo, não posso recuar. Você custou em mim, o seu braço quebrei, seu corpo no chão, eu irei derrubar. Pai, finalmente encontrei você. Cego pelo seu amor, foi algo que eu queria ter. Felizmente eu descubro a verdade, um tipo de homem tão ruim. Eu fui tão tolo ao pensar que você seria bom pra mim. Mãe, me desculpa por não ter te escutado. Não sei o que deu em mim, espero ser perdoado. Meu maior arrependimento foi correr atrás de um covarde. E ver que bem na minha frente tava o meu pai de verdade. Achei que você tinha saído do copacai, Rob. Mas sempre que tem uma briga, cê fica do lado dele. Fique calado, idiota, cê não entende nada disso. Sim, cê perceba que nós nunca seremos amigos. Quero, sem ponto e sem tatame. Pelo menos resolvo essa rixa igual homem. Vocês vão lutar agora. O meu problema acabar. Sabe que já nem importa qual a hora e o lugar. Não vejo problema nenhum. E muito menos seu. Então começa a ser que querem a brigar. Foda, hein? Foda, né? Foda, né? Orochimara é do Cobra Kai, rapaziada. Então tá explicado, mano. Putz, por isso que ele gosta de cobra, mano. Rap do Miguel Lois, Cobra Kai em busca da verdade. Mano, muito bom, né, véi? Cê é louco. Trouxe até o OneRap ali e o Gabriza. Ficou do caralho, ficou do caralho. Muito bom aquele diálogo ali entre eles. Muito bom, mano. Curti pra caramba. Por favor, eu nunca assisti a série. Mas talvez eu assista, né? Em breve aí, eu não sei. E é isso. Tamo junto. Espero que você tenha curtido o react. Se curtiu, deixa aquele likezão. Tamo junto. É nóis, meus noblemãs.